É meio pronto, né? É, ele já tá mais um parado. Um parado. Categoria Júnior Novato. Nós tivemos nove pilotos competindo na categoria Júnior Novato, no cartódromo de Vespasiano, e aí aparecendo um dos Piquet, o Pedro Piquet, com o kart de número 12, e liderando aqui o Sérgio Sete e Camara, liderando. Aí a competição toda, ao longo das 21 voltas, né? Largou na frente, disparou e não largou mais. E é o Sérgio, o Cleide, que tem esse chassi da arte, o Grand Prix, e ele vai, inclusive, competir na Europa nos próximos finais de semana, como forma de premiação. Melhor volta foi dele. É impressionado o tempo todo pelo Júlio Almeida Wolf. Ali atacando o Júnior Almeida Wolf Novato. O Sérgio Sete e Júnior, e aí vencendo, depois de 21 voltas, 19, 30, 167, o Sérgio Sete, o campeão da categoria Júnior Novato. E o Pedro Piquet acabou ficando na terceira colocação, Cleide. Ficando cinco segundos atrás do Sérgio Sete. Você vê aí a cerimônia do pódio nas categorias Júnior e Novato, que acabaram correndo juntas. Acabaram sendo poucos pilotos inscritos. Acabaram juntando as categorias. É a primeira vez que eu estou correndo com esse chassi novo, que é o Arte. É um chassi bem interessante, diferente, acabou de chegar agora no Brasil. E eu e mais dois pilotos aqui estamos ajudando a desenvolver esse chassi. E está tendo um resultado muito bom. Que legal, categoria Júnior.